Oração do Salmo 5 – Confiança na bondade e justiça de Deus Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais um momento de conexão espiritual aqui no canal Orações de Cura. Hoje vamos mergulhar nas profundas águas do Salmo 5, um belíssimo cântico que nos ensina sobre a bondade e a justiça divina. E nos lembra da importância de confiar em Deus em todos os momentos de nossa jornada. Inscreva-se no canal agora mesmo para receber nossas orações todos os dias. A sua inscrição também ajuda a divulgação do Evangelho a outras pessoas que podem estar precisando muito. Neste dia, convido você a abrir seu coração e sua mente para as palavras inspiradoras deste Salmo. Assim como o salmista Davi, vamos levar nossas vozes em oração, buscando a presença amorosa do nosso Pai Celestial. Lembre-se, querido irmão, querida irmã, que Deus está sempre atento às nossas súplicas e pronto para nos guiar nos caminhos da retidão. Antes de iniciarmos nossa oração, peço que você faça um pedido especial ao Senhor, seja em voz alta ou em pensamento. Em seguida, deixe nos comentários a palavra confio, como um testemunho da sua fé inabalável e na bondade e justiça divina. Sua participação fortalece nossa comunidade de fé e inspira outros a buscarem a presença de Deus em suas vidas. Agora vamos nos preparar para este momento sagrado de oração. Respire fundo, acalme seu coração e permita que o Espírito Santo o envolva com sua paz. Amado Pai Celestial, nós nos aproximamos de Ti neste momento com corações cheios de gratidão e reverência. Assim como o salmista, clamamos a Ti, ó Senhor, pedindo que escutes as nossas palavras e consideres os nossos pensamentos mais profundos. Inclina Teus ouvidos ao som do nosso clamor, pois a Ti, ó Rei nosso e Deus nosso, dirigimos as nossas preces. Pai Santo, sabemos que Tu és um Deus que não se agrada com a maldade e que o mal não encontra morada em Tua presença. Por isso, pedimos que nos purifiques de todo o pecado e nos ajudes a caminhar em retidão diante de Ti. Que possamos, pela Tua graça, entrar em Tua casa e adorar-te com temor, prostrados diante do Teu santo templo. Senhor Deus, neste momento apresentamos diante de Ti os nossos pedidos mais sinceros. Tu conheces o nosso coração e as nossas necessidades. Rogamos que em Tua infinita bondade e misericórdia, atendas aos clamores dos Teus filhos. Que a Tua vontade seja feita em nossas vidas e que possamos confiar plenamente em Teus desígnios. Guia-nos, ó Pai, pelo caminho da Tua justiça. Aplai na Tua vereda diante de nós para que possamos andar em segurança e paz. Protege-nos dos que tramam o mal e daqueles que buscam nos desviar do Teu caminho. Que a Tua bênção repouse sobre nós, cobrindo-nos como um escudo e nos enchendo de alegria. Agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus fiel e justo. Ajuda-nos a confiar em Ti em todos os momentos, sabendo que Tu cuidas de nós com amor incomparável. Que possamos sempre buscar refúgio em Ti e proclamar o Teu nome com gratidão. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. Querido irmão, querida irmã, que as palavras desta oração baseada no Salmo 5 ressoem em seu coração ao longo deste dia. Lembre-se sempre de que Deus é bom, justo e fiel. Ele ouve nossas orações e nos protege com seu amor infinito. Confie no Senhor em todos os momentos, mesmo quando as circunstâncias parecerem adversas. Ele é o nosso refúgio seguro e a nossa fortaleza. Que a paz de Deus guarde seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de conforto e fazer os seus pedidos nos comentários. Sua participação é muito importante para nós e para a propagação da palavra de Deus. Que o Espírito Santo te conduza em todos os caminhos e que a graça do Senhor Jesus esteja sempre com você. Até amanhã, se Deus quiser, para mais um momento de oração aqui no canal Orações de Cura. Fique na paz do Senhor. Fique na paz. Legenda Adriana Zanotto